Até já, bom dia. 7h43. É a altura de chamarmos o nosso The Man. Quem é ele? Paulo Miranda. Claro. Aí vai ele. Olá, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, Sara e Nuno, nesta altura, o IC19 continua com o trânsito regular, de qualquer forma volta a chamar a atenção para o nevoeiro, está perigoso hoje na zona sul-centro, portanto há muito nevoeiro, temos a informação, por exemplo, que na A2 também existe esse problema, praticamente tem toda a extensão entre Setúbal e Ponto 25 de Abril, para a Ponto 25 de Abril o trânsito já está mais demorado, na A2 a fila está a começar junto ao primeiro via do Covejó, os acessos de Almada também já com um pouco mais de trânsito, melhor mesmo a Autoestrada do Norte, que na ligação de Alverca para o Nó de Sacavém e para a 2ª Circular e Cril, não apresenta quaisquer dificuldades. Fica a informação para um acidente em Elvas, a Estrada Nacional 373, na ligação de Elvas para Campo Maior, ao quilómetro 31, junto à localidade de Calçadinha, trânsito aí um pouco mais condicionado. Já na cidade do Porto, na via de cintura interna, há agora ligeiros abrandamentos na passagem pelo Noda A3, no sentido Freixo Rábida. Na A4 já vai encontrar fila na passagem pelas portagens de Hermesim e também na Estrada Nacional 283, para quem sai do centro da cidade de Hermesim, em direção ao Tunel de Águas Santas e ao Porto. E na A28, o trânsito, apesar de estar intenso na ligação de Matosinhos para o Porto, por enquanto ainda não apresenta quaisquer paragens.